Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje vou apresentar aqui a edição de janeiro de 74 Edição ano 14, 162 de janeiro de 74 Entramos no ano de 1974 Com essa capa linda, Segredo Novo Corcel em 74 Esta, Emerson Conto Grand Prix da Argentina Pronto, Super Fuscão, Aprenda a Economizar Gasolina, Teste do Vox SP2, TC Doge, Grand Sedan e Ferrari Daytona Esta aqui, para não prolongar o vídeo, vamos passando a revista em revista Eternizando suas páginas aqui no Youtube Seguindo com o projeto Esse ano as revistas, a revista dessa edição está com um papel um pouco diferente do que estou acostumado normalmente Não sei se, acredito que eles devam ter mudado Essa matéria aqui, Internados, a sua festa e sua calma Pista de Internados Vou dar um tiro no seu carro do adonimato O curso de vida vai baixar para você Aqui a propaganda aqui Torai Tube do Brasil Olha esse doge que lindo Foto maravilhosa, né Muito bacana esse carro A GM tem uma peça rara Opinião do leitor Circuito Fórmula 1 Cinca Chrysler As Aventuras de Nick Adams Dois Oases no Rio Bahia Passe férias de Yamaha A mecânica da divisão Seu Maverique agora já pode ter alavanca no assoalho A veranei que lindo, descubra o gramado num veranei Os sacos de ar já pode salvar Depois de muitas discussões, eles já estão sendo instalados em alguns carros americanos de 74 Aqui, as primeiras bolsas de airbag Muito legal, né Sacos de ar Nakata GM Essas duas letras vão financiar e comprar do seu palo Chevette, qualquer veículo GM na Can An Aí, ó Lançamento de carro já Pop, você quer ganhar este barco? Esta roda venceu todas Atlantique O Corsalzinho, que belezinha Placar Pratica todos os esportes Perimental Norte Este é um carro econômico Chevette Mercado de Automóveis O Corsal Secreto Olha que lindo essa foto Esse aqui já é talvez o início do Corsal 2, né Muito, ficou muito bonita essa frente aqui Mas, infelizmente, não veio assim A traseira aqui, muito parecida com o Corsal 2 Exceto as lanternas, né Todos os nomes de redação de quatro rodas estavam na lista negra Dos que não poderiam entrar na pesquisa feita pela Ford Para saber como o público reagiria a um novo carro que vai enfrentar o Volkswagen Passat Mas, furamos a barreira e fotografamos o Corsal Diferente que foi projetado para a briga que começará este ano Muito legal, né Como era difícil fazer um flagra nessa época Dois de Grand Sedan O carro clássico e bons de freios Lindo, né Ele já sai de fábrica envenenado É um novo Super Fuscão Para a faixa mais jovem de mercado A Volkswagen vai lançar este ano 1600S Um Fusca com motor 1650 HP E novidades no estilo Olha que vada linda, que bacana Teste Apesar de estilo Volkswagen SP Carvanguia TC Não apresentam desempenho de carros esportivos Eles são lindos, né O TC O SP2 São lindos demais Mas assim O motor é um motor Volkswagen Do Fusca, né Não tem muita potência, né Mas, porém, o desenho é muito legal Muito legal mesmo Maranhão Um pouco de guia turismo O mapa do mês Como economizar gasolina O carburador, ele ajuda a economizar Bomba de gasolina Como substituir a gasolina Olha o Super Gala Realidade Essa revista pode faltar Não pode faltar ainda no seu verão Olha aqui Essa Ferrari Daytona É a mais veloz da marca Pode fazer até 280 km por hora Sensacional Sensacional O Hermes Pitbull que testou Que bacana Legal demais Fórmula 1 Emerson analisa as grandes As chances do Mundial Emerson Teixaco Marlboro Seu novo Fórmula 1 Ele não Ele não esperava Uma grande atuação Do carro Interlagos Mas confia muito No Calami Muito legal Passar a revista aqui Em revista Para não prolongar Brasileiros na Europa Para não prolongar muito Vitória da Ford Nas Mil Milhas Interlagos Pedro Vitor E Ingo Hoffman Campeões de Turismo Bosch Muito linda Essa propaganda Hollywood antiga Então é pessoal Entramos no ano de 74 Mais uma revista apresentada Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Até a próxima edição Me siga no Instagram Arroba Galés do Chico Muito obrigado Valeu